Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação Tudo que existe nele foi criado, tudo aquilo que há na terra e céus Seja o que é visível ou invisível Quer os altos tronos, quer soberanias Sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado, foi por meio dEle Tudo é para Ele Ele é antes de tudo, tudo nele subsiste Ele é a cabeça da igreja Ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos Afim de ter a primazia sobre tudo Porque aprove a Deus que nele Residisse a plenitude E que havendo feito a paz Pelo sangue de sua cruz Reconcilia-se em Cristo Consigo todas as coisas Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação Na terra e céus Seja o que é visível ou invisível Quer os altos tronos, quer soberanias Sejam principados, sejam potestades Tudo foi criado, foi por meio dEle Tudo é para Ele Tudo foi criado, foi por meio dEle Tudo é para Ele Tudo foi criado, foi por meio dEle Tudo é para Ele